A partir do momento que você acredita, você consegue tudo. E eu acreditei na Natura. O maior benefício que eu tenho como empresária é isso. Você ter uma loja de produtos Natura, você teve um sonho. Na loja, você tem os produtos tudo para testes, você tem maquiadora. As meninas da minha loja são maquiadoras. Elas têm aquele tempo de pegar o cliente, mostrar os produtos, de passar maquiagem. Aquele carinho que os clientes gostam de ter. A gente está buscando cliente novo que não tinha consultora. Muitos clientes não conheciam os produtos. Às vezes os clientes conhecem aqueles produtos tradicionais. Não conhecem aqueles produtos que tem na loja para experimentação. O que faltava na Natura, né? O que faltava na Natura, né? O que faltava na Natura, né?